E é com o coração grato e cheio de fé que começamos mais um dia. Respire fundo, há um propósito para tudo. Nem sempre tudo vai bem, mas sempre há Deus acima de tudo. Em cada situação, Ele nunca falha. Para hoje, se cubra de oração e confia nele. Ele cuida de você, Ele cuida do que é seu. Às vezes não é fácil, mas a gente precisa ser forte. Às vezes bate um desânimo, mas não devemos desistir do nosso sonho. Nem todos os dias nós estamos felizes, mas podemos fazer por onde para ter um dia melhor. Então, eu repito, não vai ser fácil. Mas a força que te mantém de pé, ela vem de Deus. E é ela que te protege e te guia e te ilumina. Então, para hoje, eu te desejo um dia tranquilo. Um dia abençoado e resposta esperada. Vinda de Deus para todas as suas orações. Você crê? Digite amém. Beijo da Eli. Beijo da Eli.